Cuidado! Mais um golpe está sendo aplicado. Agora o golpe da terceira dose da Covid-19. Os criminosos e falsos remetentes por meio de um link estão enviando mensagem dando opção de escolha do imunizante ao abrir o link e o celular da vítima é clonado. Ouça esta matéria que o canal NBS está trazendo hoje 29 de agosto de 2021 e compartilhe. Criminosos estão tentando nas vias digitais enganar pessoas aplicando o golpe da vacina contra a Covid-19 com uma roupagem nova, no interior de São Paulo e em outros estados. Moradores de Campinas, Atibaia e Piracicaba receberam essas falsas mensagens em nome do Ministério da Saúde, informando que o destinatário foi sorteado para receber a terceira dose do imunizante. O falso remetente diz que a pessoa tem a opção de escolher a marca do imunizante. Ao abrir um link para se cadastrar, a vítima tem o celular clonado. A mensagem de e-mail imita o logotipo do ConectSUS, o aplicativo que registra o atendimento de pacientes no Sistema Único de Saúde UPSUS. A terceira dose, ou dose de reforço, ainda não está sendo aplicada no país. O Ministério da Saúde iniciará a aplicação em idosos acima de 70 anos imunossuprimidos a partir da segunda quinzena de setembro. No estado de São Paulo, o governo anunciou a terceira dose para idosos com 60 anos ou mais a partir do dia 6 de setembro. Em Campinas, o Departamento de Vigilância em Saúde, DEVISA, emitiu um alerta sobre a circulação desse falso e-mail. O documento traz um número aleatório do cartão do Sistema Único de Saúde UPSUS, como se fosse o da vítima, valendo-se do fato de que poucas pessoas gravam o número de seu cartão. A Prefeitura de Atibaia também alertou sobre idêntica manobra de criminosos. Moradores que já haviam sofrido tentativa de golpe em abril voltaram a ser assediados. Uma professora de Piracicaba também recebeu o e-mail, mas achou estranho, pois ela é jovem e tinha visto em noticiário que a terceira dose se destinaria inicialmente a pessoas idosas. A manobra foi detectada também em outros estados. Houve casos em Cuiabá, Mato Grosso e em Formiga, Minas Gerais. O Ministério da Saúde diz ter alertado a população para mensagens falsas. Conforme a pasta, não há agendamento para terceira dose e o Ministério não pede dados à população nem envia códigos para usuários do sistema de saúde. Acompanhe esta e a outras notícias acessando o site do canal NBS. Acompanhe esta e a outras notícias acessando o site do canal NBS.